Senhoras e senhores no último vídeo aí jogando um deck do imperador eu disse que qualquer deck se você se vendar e botar 30 unidades e meter 10 feitiços você ganha normal game que normal game qualquer deck ganha mesmo então por exemplo eu quero testar um deck para ver se ele é bom ou se ele é ruim não vai normal game não vai normal game se você quer aprender alguma mecânica do deck beleza pode ir normal game pode jogar com bote dá no mesmo eu recomendo ainda jogar com bote porque é com bote o bote pelo menos a não sei que seja o bote de Morgana porque aí é o bote de Morgana é forte aquele bote do cachorrinho lá da Morgana tá de sacanagem aquele ali que ele ali não perdoa tá ligado mas mas tirando aquele dali qualquer outro bote vai deixar você fazer teu combo aí tu aprende o combo e vai jogar eu recomendo jogar normal game nunca na vida pô pelo amor de Deus tu vai aprender a jogar normal game cara pô vai jogar com muitos campeões então pô que é normal game irmão os cara né irmão você vai encontrar os jogadores mais testando mais bagaceira da história os jogadores os caras que estão nem querendo jogar só tá jogando a primeira carta que quer e tal então normal game é meme quer aprender a jogar de verdade quer testar se o deck é bom ou ruim de verdade vai pegar a ranqueada tá ligado a Deus eu fui 10 perdi nova pouco mas pelo menos o aprendizado foi muito melhor que no normal game tá vendo na ranqueada você aprende a verdade do jogo normal game ele te ilude beleza então aqui a gente só trabalha com a verdade e é o seguinte aqui ó a gente fez o desafio de fazer o deck vendado aqui ó é que vem dar e eu vou me vendar que vou me vendar como vendar aqui rapaziada aí com uma camisa não fecha porque eu tenho uma cabeça gigantesca e vocês estão achando que inteligência o cérebro precisa ser grande não acabei muito conteúdo para ter uma inteligência diferenciada a cabeça tem que ser grande também tem que ser proporcional que cabeça pequena não tem como guardar muito conhecimento por tá ligado então a camisa não fecha aqui tá aí eu vou apoiar assim e eu vou meter um E aí eu arrumei um cinto aqui mano é isso aqui que eu achei mais fácil e eu não vou saber na região que eu vou jogar tá ligado é porque cara difícil que a gente vai se vendar aqui agora no ao vivo 9 eu vou fazer assim ó vou pegar a camisa que eu estava dobrada percebam que vocês não veem nada a camisa é uma camisa de time aqui do fusão da massa então eu vou dobrar ela dobrei ela aqui ó dobrada e eu dobrei de novo ou seja dobra da dobra da dobra não consigo ver nada não consigo ver nada vou botar assim eu vou passar o cinto eu não preciso de óculos porque convenhamos eu não preciso de óculos porque eu vou tá de olho fechado então não vou estragar minha vista aí eu vou botar aqui vou prender no fone na verdade prender a camisa no fone e aí eu vou passar um cinto para mostrar que a gente tá cego qual a região do deck eu não sei cara você clicando nos campeões aqui eu vou botar aqui filtro unidades ó unidades e eu vou escolher aqui e umas 10 cartas depois vou meter três cópias de cada três cópias de cá vamos lá vamos lá aqui então tem diferenciado aqui não sei se você já viu isso aqui no no resto do mundo aqui não só no Brasil isso aqui quando o Brasil é que eu não sei se você quer com 10 e aí e aí e aí agora vamos passar um cinto aqui ó o cinto e pela fivela que esse aqui é o lado de dentro né ó E aí o amor não consigo nem fechar o cinto mano parece até que eu não tô vendo nada e não importa ficou folgado mas eu não tô vendo nada aqui agora eu vou ficar eu vou pelo som pelo som deixa eu botar o microfone basta a camisa aqui dá para escutar né se não tiver dando para escutar aí não importa eu vou clicar eu vou ficar descendo aqui ó espero que esteja no jogo eu vou clicar em em campeões aqui vamos lá e o peraí agora o peraí viu e a tava 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 tá pegando é porque é porque eu não tô conseguindo botar as cartas tá ligado pô não tem som não quando botar as cartas como é que eu vou saber se eu tô clicando aqui ele foi a N né foi a N pô rapaz eu não consigo ver se e não ó eu não tá aqui é aqui é ao vivo porque é ao vivo ó a gente já tava a gente já tava eu vou vou descer aqui são umas 10 cartas aqui vou clicar em um monte de vezes o desafio é esse mostrar que dá para você pagar normal game com deck até de olhos fechados se criam vou tentar criar eu tô com o dedo no jogo peraí viu peraí vamos lá vou descer aqui depois eu só boto três copias de cada vou descer aqui o peraí e depois eu vejo aqui se eu vou descer mais aqui porque a gente precisa de carta para leite game né E aí E aí aí eu tô achando que a gente vai perder para agro aqui e aí eu vou subir vou botar lá no vou pegar uns caras mais baratinho aqui também e senão a gente pode perder para agro né E aí E aí e se tiver mais carta depois eu tiro umas porque eu também não tô vendo é nada aqui pronto deixa eu ver e pronto rapaz ó 10 unidades 10 unidades perfeito ó perfeito 10 unidades nosso deck Oi caraca mano aí o deck é um crime eita não falta uma unidade que eu botei duas duas do excelã vou botar mais unidade para ficar com 10 unidades e a gente fica com três de cada eu peraí caraca não foi nenhum aí é sacanagem tá ligado E aí e daqui a pouco eu tô clicando tanto que eu vou fechar a live tá ligado e pronto e horas unidades eu vou deixar assim ó 12 unidades mesmo a gente vai botar os campeões né botar dois campeões aqui botar aqui os campeões aqui né E aí vocês vão ver que a gente vai ganhar normal e vocês estão pensando o que eu tô pensando o que aqui ó ó deu 30 exatamente 30 caraca muito bom muito bom ó agora eu vou botar aqui filtro feitiços 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 e vamos lá a gente vai botar 10 feitiços 10 feitiços eu tirei a caixa e eu cliquei tira eu tirei a caixa sem querer é meu Deus eu não vi parece até que eu tô fazendo o deck de olho vendado pô meu Deus eu tirei a caixa caraca moleque eu tirei a caixa mano você é mono e eu vou botar agora e agora é mono ele velho é que eu tirei mesmo a caixa mano e eu vou botar agora o feitiço viu E aí E aí e pronto e aí tá de sacanagem também aqui mano pô agora que tá de sacanagem eu não tenho nem monumento aqui pô olha tá de brincadeira esse aqui mano ou nem monumento eu tenho velho e vamos lá e tu tirou um bala esquerda não pode ter que botar de novo botar dois monumentos desse aqui pô vamos lá deixa eu subir de novo meu Deus e esse jogo mano ele não tem som quando você bota a carta cara eu achei isso horrível velho e isso aqui não tem acessibilidade tá ligado e eu achei falta de acessibilidade aqui e pronto agora 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 tem né agora tem e botar outro desafio aqui e o meu Deus só foi uma carta cara e aí o meu falta falta uma né falta uma né vamos lá vamos lá e foi foi até caiu aqui a e foi e vamos lá agora a gente está com daqui montado né e a gente vai e a gente vai eu vou me dar o luxo como eu botei dois feitiços aqui a gente vai fazer o seguinte vou tirar dois desse aqui dois desse aqui vou tirar dois desse aqui já deixar esse aqui ó que aí fica para não tirar nenhum né então a gente tira dois tempos desse aqui né pronto fica bom ficou bom ficou bom e aí ficou bom na moral o deck aqui ficou bom então esse aqui será meu Deus esse aqui eu vou usar quando esse desafio mano três desafios é foda e aí será que eu como eu completei o desafio ou vamos ser justo ou completei o desafio aqui então dá para a gente botar na quantidade que quer tá ligado aí dá para a gente botar na quantidade que quer tá ligado pô dá para botar na quantidade que quer aqui humilde aí humilde aqui humilde aqui a gente não tirou o desafio só mudou a ordem é porque esse aqui tinha aparecido o primeiro tal a gente está justo a gente criou ó eu acabei de criar um deck aqui sem ver sem ver sem ver sem ver o desafio é jogar normal game e ganhar e a gente vai conseguir se eu jogar dez partidas com esse deck aqui eu faço um vídeo bacana porque normal game é isso pô vamos lá vamos aqui ó deck de N criminoso criminoso vamos lá ajusta ajusta cara agora eu tô impressionado porque eu tirei a caixa mano pô ia ser N caixa velho ia ser N com caixa mano tá de brincadeira mano de brincadeira mas vamos lá só normal game que normal game agora para a gente mostrar um ponto aqui um ponto Cigarra de primeira que vai ser maravilhoso Cigarra de primeira aqui e só tem carta de Inox suspeito não aí foi foi a RNG pô RNG tem carta de Shurima também infelizmente é a caixa né cara agora foi doideira mano eu botei e tirei sem querer mano essa aqui Mera entra nunca pô é foda mesmo aí foi sacanagem mas aí cadê o que pô pô você querer isso aí mano desculpa por ter botado uma carta que não dá para usar infelizmente eu não vi né mas ó cara aí na moral nem no normal game o cara escapa tá ligado eu custo ao menos para cada vez que um aliado tiver atacado nesta parte aí dá para botar sim pô dá para botar sim pô dá o chivão muda ali eu vou deixar a terra na mão inicial para mostrar que eu consigo botar a ligada que vocês vão ver mano aqui agora o parceiro e da para dar um combo legal isso que eu vou guardar essas cartas aqui para um momento o papai patulir aqui em o patulir aqui em vamos ver se o cara vai ter como segurar por favor olá olá e vai bater vai bater de novo vou bater de novo vou ficar olá aí delícia aí olha o beijo já 10 e as paz vai entrar muito rápido aqui Mera mano muito rápido meu amigo a gente pegou o patulira pô olha o combo olha o covo ou não tem condições só não tem condições e vamos lá humilde o cara né o cara não quis entregar o ícone aqui humilde Oi e essa estudante é mano a gente tem nem magia aqui para fazer alguma coisa né e vai dar bom vai dar para o cara tá fazendo ó mano slow play normal game aí tá de brincadeira mano aí slow play normal game aqui agora a mané tá de brincadeira aqui mano será que o cara caiu e se o cara caiu a gente vai ganhar isso aqui e já era né já vai mostrar aí ó não mas a gente vai vai até ganhar a cena a gente vai ganhar a sério isso aqui o olhar a sério isso aqui vamos lá né o cara infelizmente olá falando para vocês ganhamos aqui ganhamos aqui mas essa aqui não vou contar não não vou contar não essa aqui e te vai jogar novamente para mostrar que o deck é bom em tiro daqui não é bom bom então vamos lá senhoras e senhores contra é Chile Blanc em é Chile Blanc aqui e vamos lá vamos tentar teve ó os dois amigos eu gasto seis de mando para invocar o general isso aqui pode ser interessante eu vou deixar só ainda vai só aí né aí vamos lá oi esse cara aqui é bom então mano a gente tem um lançador de feitiço aqui e vamos fazer amigos novos Chivers vamos lá hum eu vou meter a tecelã que eu ia meter eu vou guardar essa aqui para um momento mais oportuno né eita ninguém matar aqui rápido que ele faria não bom combo aí e lá não dá para bater com a in agora né o cachorro do cara muito bravo né o cachorro do cara cachorro do cara tá solto e agora aqui quem sabe ganhar no o que é um barnizão hein oi tá de brincadeira mano e por será que eu desenvolvo isso aqui para depois tentar matar com a trifariana e a gente atordou o cachorro do cachorro não bater eu vou estudar eu vou estudar eu vou estudar eu vou estudar vai o cara não não gerar porque dependendo do que ele bufar né complica para a gente né dependendo do que ele bufar vamos lá a gente tem que trifariana aqui ou eu posso botar estudante né é porque como eu tenho a N aqui eu acho que vou botar estudante porque como eu tenho a N e um rapaz agora aqui dá para esbagaçar agora em e aí agora com esse outro lançador aqui dá para esbagaçar em E aí 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 vai ter bloco queridão E aí E se passar 12 aqui a gente ganha um banho em Cheirinho de queimado olha só é um de dano a menos para cada aliado que tiver atacado meu amigo o cara já está custando os três já de graça mano Pô tu congelou oito né aí doeu um pouco aí doeu um pouco Aí doeu um pouco esse congelamento aqui doeu um pouco e aí mas ó Vamos lá gente ficar um terado felizmente né mano pô aí foi duro demais agora hein Aí ele vai upar eu preciso do tíberes hein preciso do tíberes eu Ui isso aqui não é nada mal hein E aí Pode bater E aí E aí Fala mais essa visão Vamos lá tá quase upando tíberes na próxima pôr em Olá É este pode vir este pode vir aqui ele dona pode vir E agora vamos dar o dele Ó Quem falou que a quimera a gente não invoca quem falou aí falou que a quimera a gente não invoca né Ó lá Congelou aqui, save tape Congelou aqui, tudo bem Tudo bem Segura o tíber já já Segura o tíber Tem tíber Ó lá, é o tíber Quatro de vida só, quatro de vida A gente tem uma quimera aqui bolada pro Zero Humanos Que vai surpreender demais o cara, hein Essa quimera vai surpreender demais o cara Ele vai matar Ele sepultou A menina, em vez de congelar Olha o que eu tô falando, meu Normal game O cara é diamante, mano, o cara é diamante 3, mano Meu Deus O cara sepultou em vez de congelar O cachorro ia matar A carta O cara sepultou com medo de perder o cachorro, mano O cara sepultou Com medo de perder o cão Olha essa carta que maravilhosa É por isso que eu falo, meu irmão Ó Se é normal game, meu irmão Você não tem que Não tem que respeitar, tá Porque normal game não vale nada, tá Normal game é uma vaga, mano Uma vaga normal game A história esquece Mas a rosa negra se lembra Olha lá, o cara tá mandando um shin, pô Vou matar essa lei blanca aqui, pô Olha lá, easy game, pô Falei pra vocês Tô 100% de winrate com um deck que eu criei de olhos vendados, pô Tá de brincadeira, isso aqui é normal game, pô Isso aqui é normal game, tá ligado É você fazer um deck de olhos vendados E ficar 100% enfrentando Mordecais e Morgana E enfrentando o Ashley Blanc, pô E o cara era diamante 3 Tipo, se fosse um cara prato, um cara bronze Ah, começou agora, L Games Não sabe nem jogar direito, meu irmão O cara é diamante 3, pô Tu vai falar que um cara é diamante 3 Não sabe jogar direito Aí tá de sacanagem, pô Pelo amor de Deus, pô É isso que eu tô falando, pô Normal game Você não pode considerar, mano Normal game é vaga, mano A gente acabou de criar um deck de olhos vendados, meu irmão E ganhou em menos de 5 minutos Easy game, senhora Easy game Um N Shurima Olha aí, os caras falaram que Nox tá morto O agro brasileiro tá morto Olha aqui Um deck agro bolado, um pra vocês Deck de quimera Deck de quimera, pô Não tem condições, pô O deck de quimera Não jogou a quimera pro Zero Manas Imagina se a gente jogasse a quimera pro Zero Manas Pra surpreender o oponente Vocês têm noção Do quão bom é esse deck aqui, pô Pelo amor de Deus, pô Pelo amor de Deus, que deck bom É por isso que eu falo, mano Normal game Não é parâmetro nenhum Pra dizer que um deck é bom ou não, pô Tem que jogar ranqueado Não joga em normal game Se você quer aprender a jogar esse jogo A subir direito Tem que jogar ranqueado, mano Tem que jogar ranqueado Ah, mas na ranqueada eu me estresso Eu perco um bocado Aí outra história Se você se estressa Quer jogar pra se divertir Aí beleza Caminho dos Campeões Normal game, válido Agora se tu quer aprender a jogar, meu irmão No normal game Não é o lugar Tá ligado? Não é o lugar Ah, é só porque eu quero descobrir um combo Pra testar um combo Aí testa o combo com o bot Que é mais rápido Pra ver como funciona E depois vai jogar ranqueada, pô E aí com o deck mesmo Joga lá Perita os pontos É isso, pô Dá-lhe Vou até mudar o nome, pô É o deck, pô Não tem como, pô É isso, 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 pô Obrigado.